Pela Horta! Saurfang, já era a hora. Olhe ao redor, camarada. Que vista linda. Os fogos fatuos estão se dispersando. As muralhas desmoronam uma a uma. Chegou a hora. A árvore do mundo está quase em nossas mãos. Encontre Saurfang. Vamos acabar com isso de uma vez por todas! O que você requer de mim? Que você morra em batalha contra um inimigo odiado. Que isso é perfeito! O que você quer de mim? Que isso é perfeito! Que isso é perfeito! Se não temos honra, não temos nada. Não tenho um alvo. Se não tem 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 um alvo. O que é isso? O que é isso? Anda logo! A chefe guerreira está esperando! A chefe guerreira enfrenta Tempest Fúria sozinha! Eu preciso... Saúl, Feg! Um golpe sem honra! Eu me arrependo! Não sinta a culpa! Foi um bom trabalho! Eu não tinha nada que interferir! Minha vitória era inevitável! Ele só estava me fazendo perder tempo! Mate-o e acabe logo com isso! Tome um ar, se quiser! Depois corte-lhe a cabeça! Encontro você na árvore do mundo! Você liderou a Horda a serviço da Morte! Vai se arrepender do que fez hoje! Malfurion! Malfurion! Você não o matou, Orc! Por quê? Eu ataquei! Sem honra! Eu não tinha direito de acabar com ele! Essa guerra inteira não tem honra! Como você ousa derramar tanto sangue a troco de nada? Não foi a troco de nada! Nós derramamos sangue pelo futuro da Horda! Como você poupou o Malfurion, vou lhe dar uma escolha! Tente me impedir de levá-lo embora! E morra! Ou fique aqui, prostrado no chão! E viva! Você também tem uma escolha! Levá-lo a Darnassus, onde vocês dois vão cair quando a invasão acontecer! Ou fugir para bem longe daqui, onde os dois vão sobreviver! Vamos, camarada! Vamos atrás da chefe guerreira! Rumo à vitória! Fique em nosso caminho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por quê? Por quê? Você já venceu! Só restam inocentes na árvore! Isto é guerra! Não! Isso é ódio! Raiva! Corre ventos! Você era... Uma guardiã do seu povo! Você não se lembra? Eu me lembro... Eu me lembro... De uma tola! Vá! Rápido! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A vida é dor. A esperança, Vann. Agora, compreende. Oh, não se lamente. Logo estará com aqueles que ama. Eu lamento por você. Você se tornou inimiga da vida. E essa guerra você jamais vencerá. Você pode nos matar, mas nunca há esperança. Não. Queimem. Queimem! 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 A CIDADE NO BRASIL Não tenho tempo para brincadeiras. Quando lhe dei a missão, não imaginava este resultado. A intenção do ataque era por fim na guerra antes que ela começasse. Destruir a casa e os líderes do inimigo num golpe só. Abrir uma ferida que sangrasse a aliança até secar. Nós alcançamos o objetivo em parte. A aliança vai dar o troco. Eles virão atrás de nós. De mim. De você. Mas eles estão sangrando. A raiva será o ponto fraco. E não a força deles na guerra por vir. Descanse enquanto pode. Prepare-se para as batalhas adiante. Eu precisarei de você. A raiva será o ponto fraco. 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 Obrigado.